Os tragos de opinião de um livro que li durante o mês de outubro, novembro e dezembro. O livro é The Oxford Book of Gothic Tales e que basicamente é um livro que nos leva numa viagem dos contos góticos e pela literatura gótica. Está dividido em três partes, contos do século XVIII, contos do século XIX e contos do século XX. Com este livro descobri novos autores, alguns deles eu já queria ler, outros foi a primeira vez que li e fiquei completamente obcecada por eles. E é sobre isso que vos vou falar hoje. Na secção com os contos do século XVIII, a que eles chamam Beginnings, temos sete contos, três deles anónimos e que de uma certa maneira eu acho que representam muito bem o que é os primórdios deste género literário. O meu parque são histórias que têm um ambiente muito sombrio, algumas delas são uma mistura de histórias de fantasmas ou algo semelhante. Ou então com... Este experimento aqui no primórdio, mais do que fantasmas, está relacionado com o clérigo, muitos deles, e com o passado e coisas más que estas pessoas fizeram no passado que acaba por vir assombrá-las. Tenho que destacar o segundo conto que aparece, que é o The Poisoner of Montremoz, do Richard Cumberland, de 1791, que se passa em Portugal, sim, em Montremoz. A sério, eu quando percebi que isto era em Portugal, eu desceu-me rir imenso, porque qual é a hipótese de vocês chegarem aqui e encontrarem um conto que se passa em Portugal? Em princípio nenhum, mas pronto. Achei interessante. Não foram os meus contos preferidos, estes do século XVIII, porque... Também já não era novidade deste género, para mim, porque eu li os contos da... Como é que ela se chama? As escritoras que escreveu Frankenstein, ela tem também uma antologia, ou pelo menos a versão que eu tenho, acho que é uma antologia, de contos góticos e que eu gostei bastante. E há sempre uma sensação de algo do passado que vai perseguir as personagens, fantasmas de família, um ambiente sempre muito pesado, em que há algo que pesa sobre as personagens, ou então algumas personagens são muito inocentes, até descobrirem algo do passado de outras personagens. É interessante, mas não acho que sejam os melhores. Achei alguns do século XIX e outros do século XX mais interessantes. Contos do século XIX? São 14. E eu vou deixar o link para a minha... Não é bem a review, mas as pontuações que eu dei no Goodreads, porque eu não escrevi uma review, eu escrevi apenas os nomes de todos os contos, os autores e a pontuação que dei a cada um dos contos. Se estiverem interessados em saber todos os autores que aparecem neste livro, eu deixo então o link, depois na descrição sou com isso. Houve alguns contos que foram releituras, por exemplo, The Fall of the House of Husher, do Edgar Allan Poe, que foi uma releitura, porque eu já tinha lido em 2016, quando li o conto Gato, acho que era o Gato, não me recordo, sei assim o que se chama. Eu sei que li esta, A Queda da Casa de Husher, que é um conto de 1839. Um dos contos que eu gostei muito mesmo foi um conto do Sheridan Le Fanu, que foi quem escreveu a novela, penso que é a novela, Carmilla, que é um dos primórdios de literatura com vampiros, e também leitura LGBT, que é extremamente interessante. Eu ainda não li o conto na versão original, já tinha lido um resumo do conto, uma daquelas versões que é... uma versão simplificada do conto, e mais quero ler. E gostei bastante da escrita do Sheridan Le Fanu. Este conto foi A Chapter in the History of a Tyrone Family. É sobre uma família. Gostei também bastante de um conto do Nathaniel Hawthorne, que é o Rapaccini's Daughter, de 1844, que é sobre... que é a filha de um cientista que experimenta coisas com plantas venenosas, e depois a nossa personagem principal apaixona-se perdidamente por essa filha. E é tão gira a história, tão muito bem contar. Um autor que eu desconhecia e continuo a desconhecer, Brett Hart, um dos meus preferidos foi este... Celina Sadia, que é interessante, eu não me recordo sobre o que é que é o conto neste momento, mas foi um dos que eu gostei mais. Depois o John... John Hupp Pockelin, provavelmente estou a dizer mal, do George Washington Cable, outro autor que eu não sei quem é, mas também foi um dos meus contos preferidos. e é outro que eu não me recordo. Isto é o que dá a gravar estas opiniões muito depois de... de ter lido os livros. Reli novamente... Oh, este eu soltei, já não me recordo. Bem, sei que apareceu novamente o Alala do Robert Louis Stevenson, que é um conto também de vampiros, muito interessante. A pessoa acaba por ter que ler muitas coisas nas entrelinhas. Curiosamente, passa-se aqui na nossa vizinha Espanha, é interessante, não é um dos meus contos preferidos, mas não deixa de ser interessante. Livro-o a primeira vez, Thomas Hardy, com Barbara of the House of Greb, que foi também um dos contos que eu achei mais interessante, e pecando com vontade de ler tudo do Thomas Hardy. Já tenho aí três livros em casa, portanto agora é uma questão de realmente lê-los. Um dos outros que eu também achei muito interessante foi o Bloody Blanche, de Marcel Schwab. E eu tenho mais contos deste autor, portanto... Eu não estava à espera de encontrar este autor aqui, nem sabia que ele escrevia contos góticos. Eu tenho dois livros dele, que é o Coração Qualquer Coisa... Não consigo ver daqui. Que são os livros da editora Cavalo de Ferro, e que eu vou ter que ler brevemente. Li também o The Yellow Wallpaper, da Charlotte Perkins Stison, também conhecida como Charlotte Perkins Gilman. Eu penso que ela deve ter casado e de ter mudado o nome. Ou então este livro tem um erro no apelido. Mas é o conhecido The Yellow Wallpaper. Eu estava à espera que fosse mais profundo, mas não deixa de ser um conto muito interessante sobre a loucura. Reli um conto do Arthur Conan Doyle, o The Adventure of the Speckled Band, que eu nunca pensaria em inserir em contos góticos. Mas este em específico até tem um ambiente bastante dentro do género. Li pela primeira vez Inesbitt, que é uma senhora. Pensava que era um homem, mas é uma senhora. Com o conto Hearst of Hearst Coat. E eu sei que também gostei bastante deste conto. E que vai ser também uma altura que eu vou querer procurar mais coisas. Aliás, ainda não atreditava a ver. Penso que foi uma da Penguin. Ou era numa livraí que existe cá em Portugal, que lembra, que vende livros em inglês. E que eu fiquei a pensar no livro. Mas não o comprei. Aliás, tenho me importado muito bem. Depois, no século XX, H.P. Lovecraft, que tem algumas coisas com um ambiente muito pesado. Nem todas as coisas que ele escreveu são de literatura gótica, mas este é um bom conto. O The Outsider, de 1926. Gostei imenso de ler William Faulkner, que também foi a primeira vez que li. Com o A Rose for Emily, de 1930. Também um ambiente muito bem construído. Aliás, todos estes livros têm sempre um ambiente muito pesado. E normalmente nós temos a sensação que alguma coisa não vai acontecer. Que algo de mal vai acontecer a estas personagens. Algumas histórias, às vezes, há reviravoltas. Há outras que não. E tenho tendência para gostar mais das segundas. Um dos meus contos preferidos do livro, e que me fez comparar dois livros, foi a história The Monkey, de 1934, da autora Isaac Denison, que é um... Não é o nome dela, é o nome literário dela. Ela... Ai, como é que ela se chama? Agora não me recordo não. É uma autora dinamarquesa e eu fiquei... Ela tem um livro que são sete contos góticos. E foi um dos livros que eu comprei dela e estou ansiosa para ler. Este livro, este conto, está tão bem escrito. Tem umas voltas fantásticas. Tem personagens inesquecíveis e o macaco na história. Ah! É assim... Para quem não gosta de fantasia, a parte final da história acaba por ser demasiado fantasiosa para essas pessoas. Se gostam de coisas menos fantasiosas, então recomendo Eu Dora Welty. Eu li o Clyte, que é um conto de 1941, desta autora. é uma autora americana, que conta histórias que se passam no sul americano e que, bem, a atmosfera deste conto é absolutamente fantástica. Se já leram... Shirley Jackson... Como é que se chama o livro da casa com as duas irmãs? Não vou lembrar do nome do livro. Se já leram esse livro e gostaram, este conto é igualmente interessante. É sobre uma família, é sobre a Clyte, só que nesta família as coisas correm do odeio mal e toda a gente é passada a marmita. É muito bom. Adorai também o Sardónicos do Ray Russell de 1961. E nota-se que é uma obra que é já bastante avançada em termos de século XX. Está tudo ligado com... Aliás, este... Engraçado, este conto está... Eu achei-o muito próximo de muitos contos porque tem uma... uma sensação fantasmagórica e de morte e de irmãos e de um... quase uma aventura. Mas mesmo assim também tem muitas coisas que me fazem lembrar de contos do século XIX. Robert Louis Stevenson e... algumas outras coisas que eu também já li. E eu adorei. É sobre um médico e... ele reata conhecimento com uma pessoa que ele conhecia do passado e... vai ter que curar o marido dessa amiga dele que tinha um riso completamente desconcertante. Um riso sardónico. É... é muito bom. É muito bom isto. depois... The Bloody Countess. Eu não percebo porquê é que este conto está aqui. Basicamente este conto reconta ou resume alguns pormenores de um livro que eu por acaso tenho ali que é sobre condensa sanguinária. E eu não percebo qual é a relevância do conto porque se existe o outro livro porque recontar só por certas partes do livro não percebi. não o deixa de ser interessante mas não percebi a vantagem. Gostei. Foi também a primeira vez que li Jorge Luís Borges com o The Gospel According to Mark e que conto maravilhoso arrepiante religioso um pouco é fantástico. Portanto há uma a nossa personagem principal é erudita e acaba numa pequena quinta de um familiar penso que seja de um familiar e depois existe um fenómeno natural que faz com que eles fiquem isolados e ele começa a recitar eu penso que seja a bíblia para estas pessoas e o resultado final é absolutamente fantástico. Primeira vez que li Angela Carter The Lady of the House of Love que também foi um dos contos que eu gostei bastante mas não me recordo dos pormenores. relita-me bem não li mais uma coisa escrita por Joyce Carol Oates Secret Observations on the Goat Girl que é um conto de 88 eu acho que cada vez gosto mais do Joyce Carol Oates o que é muito mal porque a senhora escreve muito se vocês acham que Stephen King escreve muitos livros esta ainda escreveu ainda mais. E por último um dos contos que eu gostei mais que dava um filme absolutamente fantástico If You Touch My Heart de 1991 de Isabel Allende. Já não li coisas da Isabel Allende já há muitos anos cheguei a ler alguns livros dela que eu agora não me recordo era uma série e este tem é uma história de amor mas de um amor não convencional da Isabel aparte também dos contos cóticos uma mulher que acaba por ficar num completamente isolada do mundo exatamente por causa do seu amante e as consequências disso é tão bom eu adoro eu adoro histórias assim deste género eu gosto de histórias macabras portanto esta tem um bocadinho de macabro e dava digo-vos dava um filme absolutamente fantástico espero que tenham ficado com alguma curiosidade pelo menos em procurar literatura gótica e não vos falei de todos os autores falei daqueles que gostei mais de alguns dos autores que vou querer ler mais coisas e definitivamente é um género que eu vou apostar mais confesso que talvez aqueles que me interessem mais sejam os autores do final do século XVIII e o início do século XX ou ao longo do século XX não não pelo ambiente que eles queriam mas talvez porque os temas começam a ser um bocadinho mais abordados de uma maneira mais aberta as coisas são menos nas entrelinhas e portanto a história acaba por ser mais direta para os pontos mais sórdidos diga-se de passagem já leram livros ou autores que escrevam leitura gótica recomendam-me algum recomendam-me algum livro digam-me nos comentários aliás eu comecei a ler este livro eu esqueci de mencionar no início para o Outubro Gótico que a Catarina da Sede do Infinito blog e canal criou e eu comecei a ler este livro exatamente para esse projeto e se vocês participaram no projeto ou se leram outras coisas digam-me nos comentários porque eu tenho muita curiosidade em continuar a ler este género até ao próximo vídeo e Tchau, tchau.